Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijão aqui na área. Bom, a primeira coisa que eu vou mostrar aqui é o histórico do grupo, pô, é chuva de green, realmente absurdo a assertividade desse robô, beleza? É muito, muito green. O convite que eu vou deixar para vocês é aqui da site da greenbet.io, é um site de apostas com a Bet365, então eu vou mostrar para vocês a carinha dele, site normal, você pode sacar e depositar via Pix, fechou? Eu vou deixar um vídeo com mais detalhes aqui na descrição, o link para vocês se cadastrar também, e o acesso ao grupo free. Lembrando que esse grupo free, que manda os sinais, ele é só para essa casa aqui, tá? Especificar para ela. Aí você vem aqui, greenbet.io, seleciona a cassino, clica no jogar, beleza? Aqui o robô está mandando a gente chutar, você pode escolher qualquer time, beleza? Está mandando a gente chutar em cima do goleiro, né? Chutar no meio do gol, então selecionei aqui o bolo da entrada 50 centavos por jogar, vou fazer a batida aqui, o goleiro pegou, você pode dobrar ou você pode continuar, enfim, vou fazer com o real, vamos lá. Está vendo? Deu green, já peguei meu green aqui, agora eu clico em coletar para recuperar, e deu bom. Então é isso, o robô manda os sinais 24 horas por dia, 7 dias por semana, tenha uma gestão, entrem no grupo e fiquem agora com a próxima dica, fechou? Valeu! Fala galera, beleza? Vamos aqui para o vídeo, então, como operar no over 1,5 no primeiro tempo, né? Esse é um mercado que poderia existir, seria muito bom, mas não existe, então a gente vai improvisar, e é uma improvisação que está dando muito certo, então vou mostrar para vocês aqui, aqui, nas últimas 24 horas. R$50,00 de lucro com essa banca de, era de 100, agora é de 150. Como é que eu estou fazendo? A primeira coisa é que eu estou me baseando no meu robô, tá? Esse robô aqui, ele tem um custo de R$10,00 para você testar ele durante um mês, tem meu WhatsApp aqui na descrição, meu WhatsApp, meu Pix. Depois disso, se você quiser continuar no grupo, você vai pagar R$20,00 para completar R$30,00, vai ficar mais 11 meses, ou seja, um ano por R$30,00. Se não deu para entender, me chama aqui no WhatsApp que eu te explico de novo, que eu acho que ficou meio confuso. Mas quando o robô manda o sinal, o robô, ele não é voltado para isso, tá? O robô é voltado para ambas e over 2,5. Então, quando ele manda o sinal aqui, bem simples de entender, opa, ele acabou de mandar um sinal, maravilha. Premiere 12, ótimo. Ele manda o sinal, então, nesses quatro jogos, a tendência é que bata tanto ambas, tanto ambas, né, tipo um a um, e um over 2,5. Ontem no 12, no 15, no 28, no 21. Mas o mercado que a gente vai entrar, a gente vai focar no primeiro tempo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui na última aba, vai selecionar essas três situações aqui, beleza? Na verdade, a gente vai selecionar esses quatro mercados. Nosso foco maior está aqui, no 2 a 0 para o mandante e 2 a 0 para o visitante do primeiro tempo. Mas a gente vai fazer uma proteção aqui, tanto no outros, quanto no 1 a 1. A grosso modo, se sair dois gols no primeiro tempo, ou seja, over 1,5, a gente já tem um retorno, já tem um green, beleza? Então, vamos começar. Vou entrar com 0,75. 0,75. Opa. 0,75. 0,75. Fechou? Como faltam quatro minutos ainda para o nosso jogo começar, eu vou pausar. Quando o jogo estiver começando, eu volto para a gente ver na prática, beleza? Daqui até, daqui a pouquinho. Bom, galera, começando aqui. Faltam 30 segundinhos, então vamos lá. Assistiu o nosso jogo. Então, recapitulando, se saírem dois gols no primeiro tempo, a gente já tem um green. Fechou? O que é o ruim dessa estratégia? Nunca vão bater duas entradas, né? A gente faz quatro entradas. Só vai bater uma, sempre. Só uma. Mas, pelo menos, as áreas são boas. Então, compensa se você tiver gestão e souber fazer uma cobertura. Que a cobertura eu estou desenhando um jeito legal de fazer. E ainda não consegui rabiscar um jeito confortável de fazer essa cobertura, beleza? Mas vamos lá. Selecionar os mercados aqui já, se precisar. Um. Um. É, dois lances já não saíram. Acho que não vai bater nessa primeira entrada. Depende. Agora, se tiver mais um lance e o Liverpool fizer, e o Arsenal fizer, vamos ver se a Bete vai dar mais um lance e vai acabar o primeiro tempo. Acabou. A Bete adora dar três lances só no primeiro tempo, né? Então, vamos com 0.85. 0.85. 0.85. 0.85. Galera, como não bateu, eu vou pausar aqui. Quando a gente vai começando o segundo jogo, eu volto, tá? Para o vídeo não ficar tão longo. Bom, galera, vai começar o nosso jogo aqui. Título de curiosidade só. Foi 1x1, Arsenal e City. O jogo 12. Então, ambas aqui, ele já bateu. Beleza? Agora, nesses jogos aqui, o 15, 18 e 21, a tendência é que bata um over 2,5 também. Vamos assistir. Lembrando que a nossa entrada foi voltada só para o primeiro tempo, tá? Eu não estou entrando nesses mercados. Estou pegando essas estatísticas como base, né? Vamos ver. Mais um gol e a gente já pega um win. Lembrando que eu não fiz a conta direitinho, mas acho que se der mais um gol, a gente recupera. O ideal seria que acabasse agora, né? 2x0 para o Norwich, que é uma ordem gigantesca. Mas já bateu os 3. Já bateu também o over 2,5. Acabais de ter mais um lance ainda. 2x1, então, ele vai devolver. Vamos ver. Qual que era o resultado? 5,52. Eu vou empatar. Ele vai me devolver para 150, onde eu estava. Vai empatar. Maravilha. Foi o que eu falei no começo, né? Eu preciso desenhar uma cobertura. Se eu tivesse feito uma cobertura melhor, eu teria lucrado. Aqui eu empatei, mas é só para vocês verem que funciona, que é legal. Vamos esperar o jogo. O jogo acabar. Está com 4 gols. Falta só um pouquinho. Vai bater um 5 mais, provavelmente, né? Muito azar se eu quero errar o pênalti. Vamos ver se vai ter mais um lance. Será? Um 4x2? 4x2 é difícil, hein? Fechou, galera. É isso. Não lembro se eu falei nesse vídeo. Esse robô está apenas R$10 para você testar por um mês. Depois, se você quiser continuar, é R$20 apenas. Fechou? R$20 e você fica um ano, tá? Valeu. Aquele abraço.